Tudo bom, lindezas da minha vida? Filodosser da terra! Ixi! Filodosser, eu não gosto das estrias. Quem gosta, minha filha? Quem gosta, meu filho? Ninguém, até homem hoje tem estria, não é verdade? Às vezes estria de crescimento ou estria porque era gordinha e emagreceu, mas ninguém gosta. O segredo é que estrias velhas são mais difíceis, gente. Eu já mandei camuflar minhas estrias velhas porque não tinha jeito. Quando é estria nova, tudo bem, tudo ok. Aí elas acabaram de sair e você começa a tratar. Tá incrível como elas vão embora rapidinho. O que acontece com as estrias velhas é que com o tempo ela pode, você usando esse ingrediente que você mistura, esses dois ingredientes que você mistura em cinco minutinhos, ela vai clareando, né? Ela vai clareando. Mas sumir, gente, estria velha é muito difícil. Isso aí você pode perguntar pro seu dermatologista porque tem vários tratamentos e é muito difícil. Filó, o que é a camuflagem de estria? É quando você tatua a cor da sua pele em cima da estria. Eu já fiz isso e pra mim foi maravilhoso, entendeu? Então assim, procure saber também sobre isso porque é uma válvula de escape aí muito top, muito legal mesmo. Filó, e aí? Esses dois ingredientes, pra quem não desiste nunca, porque a gente não desiste nunca, não é verdade? E é uma mistura que em estria nova, ela tem uma ação impressionante e realmente faz sumir as estrias. São só dois ingredientes, você prepara em cinco minutinhos, mas antes deixa aquele gostei, se inscreva no canal. Quando se inscrever, já ativa o sininho porque senão o YouTube não te manda todos os meus vídeos, então é preciso ativar o sininho e compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, né? em todas as suas redes sociais. Você tem vaselina em casa? Não? Então vai comprar porque é bem baratinho. Olha aqui, ó, esse vidrinho eu paguei três e pouquinho. Então você vai precisar pegar vaselina, óleo Johnson, óleo de bebê. Essa mistura, gente, é incrível. Essa mistura aqui é até bom você fazer pra aquela pele super ressecada, pros pés super ressecados, cotovelo, essa época que está frio, que tem gente que fica com a pele até esbranquiçada, é perfeito. Basta você pôr uma gotinha, exatamente, uma gotinha, ó, você pega assim, ó, uma, é como se fosse um grãozinho, ó, de feijão, de ervilha, ó, um pouquinho. Aí você põe um pouquinho do óleo, mistura, aí você vai passar nas estrias fazendo isso daqui, ó, movimentos circulares. Olha isso, gente, o poder de hidratação disso daqui, regeneração da pele é incrível. Olha isso, é maravilhoso. Filó, doceira, posso passar nas mãos, inclusive nas mãos? Pode passar nas mãos, sim. Olha só, passe, durma com essa mistura, no outro dia, se não estiver te incomodando, deixe essa mistura ainda agindo, certo? Ai, Filó, eu tenho que tomar banho que eu tenho que trabalhar não sei o quê. Beleza, tome banho, passe um hidratante ou só o óleo Johnson puro, hidrate. Quem tem estria, gente, tem que hidratar muito a pele pra regenerar, né? Pra que ela possa ser restabelecida, regenerada. Olha só, é difícil, é. Estria é desagradável, muitas vezes é um casamento. A gente fica, às vezes, até meio cabisbaixo, mas todo mundo tem, inclusive os homens. Então, não é uma coisa do outro mundo, tá, amiga? Preste atenção. Às vezes a gente fica meio pra baixo aí, mas não. Eu gostei de fazer a camuflagem de estria, eu queria muito falar isso pra vocês. Estria velha, não tem jeito, vai lá, se você tem um contato legal, faz uma camuflagem que você vai ver. Vou repetir o que eu falei. Camuflagem, você pinta em cima da estria da cor da sua pele. Então, a estria some. Então, tinha umas estrias que me incomodavam bem velhinhas, eu já queria fazer esse teste antes e fiz, e é maravilhoso. Te contei tudo isso, não deixa um gostei, não se inscreveu no canal, não compartilhou, tá de sacanagem. Olha só, eu vou pedir um favorzinho pra você. Escreve aqui nos comentários de que cidade, estado, país você é, pra eu olhar esse rostinho um dia aí no meio da rua, que eu tenho viajado bastante com grandes eventos por causa do canal. E quem sabe um dia a gente se cruza e eu falo e conheça esse rostinho lá do meu canal Coisas de Filó do YouTube. Não esqueça de quando se inscrever aqui, ativar o sininho e também compartilhar. Ajude o próximo a ser mais feliz. Olha só, estarei te esperando aqui de manhã e a tardezinha com vídeos incríveis. Bye! Ah, esqueci de dizer, eu amo vocês demais da conta.